Teste de gravação, testando, 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 Bandcamp Só fazendo o teste de som Só estou fazendo o teste de som 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 Fazendo teste de som, agora teste de imagem, teste de imagem, testando a imagem, apareceu um filtro aqui, teste de imagem, testando a imagem, ah, o filtro someu. Continua gravando, peraí, tá que eu estou testando as imagens, vamos ver a qualidade, testando a qualidade, do escuro principalmente pessoal. Tchau. 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 Infield 1-1. Request takeoff. Olha os carros aqui. Tá vendo? A luz. Infield 1-1. Request takeoff. Infield 1-1. Video on the clear for takeoff. Infield 1-1. Request takeoff. Climb 300 at QSE 29.81. Como é que tá o escuro aí? Tá aceitável? O vídeo já tem mais ou menos 5 minutos. Olha lá fora. Distância máxima. Tem uma lua para sumir ali no horizonte. Tchau. 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 Aqui tem uma extrata. Espera aí. Esse aqui que eu quero. Os carrinhos passando aqui. Espera aí. Já já passa um carrinho aqui. Olha eles aí. Um. Tchau. Bora lá. Tchau. Se não me engano eu tô carregado. Se não me engano eu tô carregado. Ah não. Tá vazinho. Bora lá. O vídeo vai ter 11 minutos. Tchau. 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 Vai dar 8 minutos do vídeo Beleza Vamos ver como é que está o escuro Precisaria de ligar essa luz aqui Agora sim, escurão O céu melhorou um pouco 9 minutos mais ou menos de gravação Vamos ver como é que está o escuro 10 minutos de gravação 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 10 minutos de gravação